Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs. Eu sou a Mônica Oquita e hoje nós estamos aqui para estar fazendo o passo a passo dessa fofurinha. Essa matriz do Papai Noel, ela foi lançada há uns dois anos, mas nós vamos estar fazendo o pap dela agora nessa versão 2021, que ela tá com a Candy Color, tá? Que é uma tendência para o Natal desse ano. O que muda na matriz? A matriz dessa nova versão vem com a costura em volta para estar facilitando vocês estarem terminando a naninha. Outra diferença em relação ao arquivo anterior é que ela vai vir com as mãozinhas, tá? Que foi sugestão de uma artesã, e essas mãozinhas, elas vão ter uma abertura, elas não vão fechar totalmente para vocês estarem costurando e estarem enchendo depois de costuradas, tá? Assista o papo até o final que vocês vão entender. Antes de começar o nosso passo a passo, convido a todas a estarem curtindo, compartilhando e no final deixando um comentário. Ah, é claro, a matriz está sendo vendida no nosso nosso site www.bancadasartesãs.com.br. Vamos ao passo a passo. Para estar fazendo o nosso Papai Noel, nós iremos precisar de dois tecidinhos de 15 por 20, uma na cor branca e outra na cor da roupa, mais um tecidinho de 20 por 28 na cor da roupa, iremos precisar de retalhos, um para fazer o detalhinho do gorro, um para fazer o rostinho e mais um para fazer o cinto. Iremos precisar para as mãos e pés tecidos na medida de 11 por 14. Vão ser quatro tecidinhos de 11 por 14 na cor da roupa, mais um tecidinho na cor branca, que será a pontinha da mão, e um tecidinho na cor preta, que será a pontinha do pé. Para estar fazendo o saco, nós iremos usar um tecidinho de 17 por 24 na cor da roupa, dobrado ao meio. O Papai dos pés e mãos você encontra no nosso canal do YouTube, que é o Papai Calça Mangalonga, tá? Eu não vou estar fazendo ele aqui, tá? Mas nós vamos estar usando a nova versão dos pés e mãos. Nós iremos dobrar o tecidinho ao meio, de 15 por 20, tá? Eu vou estar colando ela na entretela com uma fita crepe. Vamos estar utilizando o bastidor de 13 por 18. O gabarito, tá? Sempre verificando o lado, tá? Tem a setinha aqui, tá? Setinha com setinha e esse lado de cá pra cá, o gabarito. Vamos lá. Vamos estar ajeitando ela no meio, com a marca aqui. E vamos estar bordando ele. Meninas, na hora de retirar o excesso de tecido aqui da parte de cima, eu só retiro a essa parte aqui, tá? O restante eu deixo maior, que é pra não ter perigo de escapar na hora da costura. Tchau. 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 Eu retirei o excesso de tecido. Mas aqui nas laterais, eu deixo o tecidinho, tá ok? Tchau. Prontinho, ó. Eu já fiz os pezinhos e as mãozinhas. Nessa matriz, ela vai ficar uma aberturinha aqui, tá? Na costura. Aí, vocês recortem essa parte maior. Eu vou estar retirando aqui a entretela de uma e desvirando. Ela vai ficar assim, tá? E vai ficar essa aberturinha pra vocês estarem enchendo depois. Tá? O nosso saco ficou pronto, tá? Eu recortei aqui em cima com a tesoura zigue-zague e dei uma refilada na volta. Nós iremos desvirar ele. Vou encher ele um pouquinho com manta acrílica. E vou estar prendendo aqui em cima com uma fitinha de cetim. Tá? E ficou prontinho o nosso saco. Eu já emendei a parte da frente, tá? Do Papai Noel. O que nós iremos fazer? Nós iremos pegar os bracinhos, tá? Vazio. Com o buraquinho virado para baixo. Aqui tá o buraquinho. O outro buraquinho. E iremos costurar aqui, ó. Tá ok? Iremos pegar as perninhas com o buraquinho virado para o meio. Virado aqui para cima. E iremos costurá-las assim. Depois de costurar os bracinhos e a perninha aqui embaixo, nós iremos vir com a parte de trás, frente virada para baixo. E vamos estar fechando a nossa neninha. Quando eu terminar, eu volto aqui. Prontinho, ó. Eu já costurei ela, tá? A ideia de não encher é para facilitar nessa costura mesmo, tá? Agora, eu vou estar desvirando para vocês verem como ficou. Prontinho, ó, como é que ela ficou, tá? Agora, a gente vai estar enchendo os bracinhos por aqui, tá? As perninhas aqui no meio. E o Papai Noel, eu deixei a abertura aqui, tá ok? Eu volto quando eu terminar de encher. E ficou prontinha a nossa neninha Papai Noel versão 2021, tá? Eu não sei se vocês separaram, eu acabei trocando o tecido do cinto e do sapato, tá? No começo eu tinha mostrado um tecido preto, eu troquei ela por um cinza que eu achei que ia ficar mais bonito, tá? Quem quiser adquirir a matriz, ela tá sendo vendida no nosso site www.bancadasartesans.com.br E, como sempre, curtam, compartilhem e deem os comentários do que vocês acharam. Um grande beijo a todas e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até breve!